Tá aí um tipo de treino muito bom pra você fazer no seu clube de tênis de mesa Você treinar a sua precisão no seu backhand Como é que funciona esse treinamento? Já deixa aquele like e já se inscreve aqui no canal Você vai pegar um balde cheio de bolinhas ali Igual eu tô em cima da mesa, tá vendo? Aquele balde deve ter mais do que 100 bolas ali E aí você vai colocar um alvo ali do outro lado da mesa Coloca na direita, num lugar que é meio difícil pra você acertar o seu back Eu coloquei um copinho de plástico Ele é bem brilhante, né? Então facilita um pouco na hora que você tá jogando ali, você vê ele na mesa E aí eu tô treinando o ataque, mas eu tô treinando um ataque forte, tá? Porque eu quero acertar essa bola com muita força Então isso deixa difícil o treino Por que deixa difícil? Porque o copo é pequeno O movimento que eu tô fazendo é muito rápido É um movimento explosivo, né? Com bastante velocidade Botando ali efeito também Então assim, é arriscando mesmo E não tem problema de você não acertar não, cara Aí eu errei vários Eu errei vários, errei vários Mas eu tô treinando com explosão E não devagar, passando bola Dá pra treinar passando bola também Não tem problema nenhum Mas eu tô falando que esse meu treino é com explosão Eu quero acertar Botando bastante potência Botando bastante força Ali no momento do ataque Então O meu foco, o meu objetivo é esse E eu consigo acertar Tá vendo? Então vai treinando isso aí Me conta depois como é que foi pra você Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho É importante Você arriscar Você tentar Você Cara É arriscar mesmo Entendeu, rapaziada? Mas me conta aí depois Como é que foi esse treino pra você Troni Troni